Olá amigo, muito obrigada por acompanhar a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos falando sobre educação domiciliar. Já estivemos entrevistando o pastor Gomidi, também a Silvia Martins e hoje estaremos falando com os filhos da Silvia. Estão aqui conosco o Christopher e a Christine. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar conversando aqui conosco hoje. Prazer. Prazer. Bom, o Christopher hoje está com 21 anos, certo? E a Christine com 17. Então vocês já têm uma história e já conseguem identificar bem como é que foi a história de vocês, da parte de educação. E conseguem já passar a opinião de vocês com relação a este assunto de educação domiciliar. Vocês alguma vez assistiram a escola ou sempre tiveram a educação em casa mesmo? Foi sempre em casa mesmo. Sempre em casa. Vocês nasceram nos Estados Unidos, vivem lá até hoje. Costumam vir ao Brasil mais pra passear, fazer uns trabalhos voluntários, certo? Claramente. Muito bem. Mas vamos lá, vamos contar desde o começo. Quando foi assim que vocês entenderam que vocês estavam em uma educação domiciliar? Pode começar pelo Christopher. Assim, desde o começo a gente sabia, vai lá, uns seis, sete anos, sabia que tinha outras criancinhas que iam pra escola e que a gente não ia, era privilegiado e a gente não ia. Vocês entendiam isso como um privilégio? Sim. Com certeza. Sentiam em algum momento vontade de ir pra escola também, Christine? Acho que um pouquinho, quando era criança, só a parra de estar com outras criancinhas, isso, aquilo, mas eu entendia mesmo que era melhor em casa e eu fiquei feliz e contente com isso. Ok. Vocês tinham alguma rotina em casa? Não específica. Uma rotina flexível. Isso. Flexível? Tinha as coisas que a gente tinha que fazer naquele dia, mas a gente que precisava encaixar no dia. Vocês decidiam o momento que vocês tinham que fazer as tarefas? Certo. Isso. Então tinha coisas que tinha que fazer antes do jejum, daí tinha outras que tinha terminado de dormir, tipo praticar a música, os estudos, os trabalhos, dar comida pro cachorro, coisa assim, né? Entendi. As responsabilidades que tinha que estar criando já. E daí tudo isso a gente encaixava no dia. Entendi. Vocês tinham algum convívio com outras crianças, assim, na idade mais tenra? Até os 14 anos. A gente tinha uns amigos da igreja, a gente convivia bastante toda semana. Normalmente a gente ia pra casa deles, hoje eles vinham pra nossa casa no sábado almoçar. Então a gente tinha... E bastante deles eram homeschooled. Eles faziam escola domiciliar. Então vocês se identificavam. Christine, você sentiu algum momento, assim, deixada de lado pelos amiguinhos que iam à escola? Ou não? Era o tratamento... Porque eles entendiam também e eles gostavam da gente, então não era problema pra eles ou pra nós. É. A maioria da nossa interação não era durante a semana, então a gente não tava discutindo coisa na escola, não tinha tempo que eles estavam na escola e a gente não tava e a gente interagia, né? Então era mais... não tinha muito problema disso, não. Entendi. Nesse tempo, agora, ainda, vocês viviam na cidade ou vocês viviam mais afastados? Não, mais afastados, sim, com certeza. Desde criança? Sim, sempre. Sempre viver mais afastado. Isso foi bom ou foi ruim? O que vocês acham? Ah, eu acho que foi bom. Tem mais tranquilidade, paz, você tá no meio da natureza, você aprende as coisas da natureza, então eu acho uma vantagem muito grande. Quando eu venho aqui pra São Paulo e fico um tempinho na cidade, ou Curitiba, qualquer coisa, é assim, eu penso, como é que uma criança vai sobreviver isso? Que você fica trancado, e literalmente, né? Pra entrar dentro de casa você tem três, quatro, cinco portões, chaves, né? Mas se você quer esticar as pernas, é complicado, né? Onde a gente mora, a gente abre a porta e corre, a gente vai trabalhar na horta. É, livre como cordeirinho. Questão de segurança também. É, muito mais simples, né? Se não quiser, não precisa nem trancar a porta. Entendi. Com relação à parte acadêmica mesmo, quando que vocês começaram a pegar nos livros? Eu peguei lá pelos dez, um pouco depois dos dez. Dez anos que começou realmente a estudar nos livros. Você também? Eu também, eu esperei. E a mãe sempre estava do lado, ajudando a mãe ou o pai? Ou vocês já conseguiam, desde o início, já ter uma autonomia? Assim, antes dos dez, antes de entrar nos livros, a minha mãe ensinava com as coisas do dia a dia. A gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a fazer bastante matemática e tudo, antes de sentar e estudar os livros. Então a gente estava acostumado com ela dar alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra pensar, e a gente trabalhar nisso. Então, depois que a gente começou a usar os livros, acho que continuou mais ou menos o mesmo esquema. Que ela falava, faça esse probleminha aqui e veja como é que, veja se você consegue descobrir como fazer. Se tivesse alguma dificuldade, ela ajudava, mas ela incentivava a aprender, sabe? Aprender naturalmente. Aprender por experiência. Mas ela sentia muita interação, mas não era que ela sentava na nossa frente e falava, 40 minutos de lecionar. E daí começava. Entendi. Vocês, entre vocês mesmos, vocês se ajudavam? Cada um estudava no seu momento, no seu quarto? Como que era? Às vezes ele me ajudava. Mas era mais raro. Mas era bem claro. Ela era bem dependente. É. E ele também estava bem mais avançado do que eu. Então, a gente estudava junto, né? E para ensinar para ela, ela gostava de aprender. O estilo de aprendizagem dela é de aprender sozinha. Então, eu não ajudava muito. Entendi. Mas de vez em quando ajudava. A música foi algo muito importante na vida de vocês também, né? Então, assim, diga para a gente qual foi o instrumento que vocês aprenderam e com que idade que vocês começaram a estudar. O nosso pai ensinou piano para nós dois. E, além disso, eu aprendi o violão e o violão século. E eu aprendi o violino. O violino. Eu tinha sete anos quando eu comecei o violino. Uhum. E você tinha quantos anos? Eu acho que o piano nós dois começaram lá pelos seis. E daí eu comecei o violão às oito. Eu que pedi. Eu falei, mãe, eu quero aprender o violão. Ele falou, tá bom. Mas, assim, foi... Não é... Quero agora e daí não quero mais. Uhum. Tipo, um contrato que, se você quiser aprender violão, a gente compra o violão, a gente paga o professor, a gente leva para as aulas. Mas você, você quer mesmo, então você vai, vai ficar com o negócio por um ano. Vai vir a hora que você não quer mais praticar, você quer desistir, não quer mais ir para a aula. Mas, se você quiser aprender, você tem que dedicar um ano. Depois disso, a gente pode reavaliar e daí você pode desistir. Ou continuar. Ou continuar. E vocês decidiram continuar? Continuar. Interessante isso, porque normalmente as crianças, elas são muito... Decide uma coisa, quer, mas depois nem queria tanto, né? E, às vezes, para o pai é difícil. Eu falo assim, nossa, e agora? Eu vou forçar. Porque ele falou que queria, não queria. Então, foi interessante que sua mãe conversou isso com vocês antes. É, porque se... Vocês já entraram nisso cientes. Certo. Pelo menos um ano, vocês vão ter que estar... E se a pressão vem de fora, o progresso não vem. Porque música, como muitas outras coisas, tem que vir de dentro. A dedicação tem que vir de dentro. Então, a minha mãe foi muito sábia em trabalhar com a nossa motivação. Que a gente deu a palavra que, sim, eu vou dedicar esse tempo. Eu que decidi, eu que escolhi. Quando é a escolha da criança, ela se dedica muito mais. E está já ensinando a questão. Poxa, eu dei minha palavra e agora eu vou ter que cumprir, né? Já é um ensinamento. E se a gente esquecesse, ela lembrava. Lembrava, né? E na vida social de vocês, a música fez diferença? Eu vou ensinar. Com certeza. E assim, você chega num local e só de tocar um instrumento, as pessoas já meio que começam a te conhecer. E ainda mais, você tem algum grupo de música. Aí eles já te convidam para fazer parte, começam a incluir. E aí é muito mais fácil interagir com os outros. Entendi. É interessante em dois aspectos. Um, você se interage. Um, é que você interage com os músicos, né? Como ela estava falando. E daí entra num grupo rapidinho, né? Mas outra coisa é quando você toca na frente de uma igreja, de qualquer reunião, o pessoal te reconhece. E parece que perde medo de falar com você. Ou pelo menos, de 20 pessoas aleatórias, elas te reconhecem e vão falar com você. Então é muito mais fácil de... Você não se sente de lado, você se sente parte. Vocês acreditam que é importante para filhos, para crianças que fazem homeschool, que fazem, né? Tem educação domiciliar, fazer um instrumento, ter esse relacionamento com a música? É importante ou depende de cada família, depende de cada filho? O que vocês acham? Quando você vê na Bíblia, parte da Escola dos Profetas era música. Então a gente vê que para Deus é importante. Se para Deus é importante, deve ser importante mesmo. E pelas razões corretas, né? Para louvar a Deus, para ajudar os outros. Então não por uma questão de... Ah, eu quero tocar porque... Ah, eu quero ficar famoso. Ou eu quero... Não só as pessoas... Que as pessoas olhem... Então é uma questão de honrar a Deus com isso. De ter esse recurso para louvar a Deus. Que é uma música muito poderosa, né? Mexe com as emoções. Ajuda que a gente esteja num estado de mente que a gente pode louvar ou estar mais arrependido, né? Então é um talento que pode ser em Deus envolvido e é muito valioso. Então para as minhas crianças, eu certamente quero que elas tenham a oportunidade de aprender música. Sim. Mesmo que seja voz ou canto, é o mais importante. Sim. É engraçado que quem está envolvido com a música normalmente deseja isso para os seus filhos também. Porque sabe o benefício que tem, né? Sim. Tanto para a mente, quanto para o louvor, quanto para... Às vezes até o momento que você quer, sei lá, estar em relaxamento, tá? Você procura música, um instrumento, algo que você gosta de fazer, aprendeu a fazer. Principalmente quando a música é de louvor a Deus. Isso aí já te traz paz. Querendo ou não, momento ou outro, a gente sempre está aflito. Passa por algum problema. E a música normalmente é algo que acalma. Isso está até na Bíblia, né? Isso. Com o Davi. Com o Davi, que chamava lá. Mas mesmo a música sendo muito importante, não é a coisa mais importante, né? A gente vê no conceito da ciúcia de profecia que se tiver entre aprender piano e trabalhar em casa, fazer o lavar louça, aprender a cozinhar, fazer essas coisas, esquece do piano. É muito mais importante aprender, fazer as coisas práticas, os trabalhos práticos, porque todo mundo, qualquer um pode sobreviver sem música. Não é uma vida mais legal, mas dá pra sobreviver. Mas sem saber fazer as coisas práticas da casa, deixar limpo, higiênico, deixar, fazer comida, preparar comida gostosa e saudável, né? E isso afeta a vida muito mais diretamente. Eu acho que é ter o equilíbrio, né? Não ir completamente pra um lado e esquecer das outras coisas. Por falar nessas tarefas da casa, né? Que todos precisamos saber, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, se vamos ter alguém pra fazer pra gente, né? Vocês aprenderam bem essa tarefa? No estilo de vida de educação domiciliar, é bem forte essa questão de os filhos ajudarem nas tarefas de casa? Sim, porque assim, é no viver, né? E no viver essas coisas são normais. Então a nossa mãe sempre procurou nos incluir nas coisas, nos deveres da casa, no cozinhar, ensinar a fazer essas coisas. Desde que idade vocês já estavam incluídos aí nessas tarefas? Desde pequeno. Desde pequenos? Aí mais a sério, pra mim, é a história de ajudar a cozinhar quando eu já era uns 13 anos, tinha uns 13 anos. Mas assim, de tomar responsabilidade da cozinha, né? Com 13 anos, né? Que... Quando que você tomou completamente? 14. É, aos 14. Eu já tava cozinhando pra família. Agora, enquanto a gente tá no Brasil, ela cozinha toda a comida pra meu pai, deixa congelado na cada refeição individual pra 4, 106 semanas de uma vez. Que legal. Então, é isso que foi levado a sério, né? Mas interagir na cozinha foi desde... Eu não lembro de não interagir. Entendi. A mãe já foi incluída na... Vem me ajudar aqui. Isso. Vamos trabalhar junto e tal. Pega isso aqui pra mamãe, põe isso aqui. Sim. Mas outro aspecto do trabalho prático é que educação é o quê? É um preparo pra vida. Então o que a gente devia procurar ensinar? São as coisas que são necessárias pra vida. Muitas vezes a gente pensa na literatura, matemática, ciências e tudo isso é importante pra vida, né? Mas é o mais básico. Muitas vezes a gente tenta... Põe muita ênfase nessas coisas sem cobrir o básico do básico. Sim. Daí a pessoa sai com uma cabeça enorme, né? Sabendo muitas coisas, mas impotente, que não consegue fazer as coisas. Então o aspecto prático do homeschooling é muito forte, deveria ser muito forte. Interessante. Hoje a gente vê na escola que desde uma série, um ano assim, bem quarto ano, quinto ano, eles já estão tentando ensinar pras crianças a parte de artigo, de escrever, tudo conforme a BNT e tal. Vocês que estavam na educação domiciliar, vocês ficavam em cima disso também? Vocês têm um preparo, por exemplo, se vocês tiverem que escrever um artigo, tiver que fazer algum estudo assim mais aprofundado? Vocês foram orientadas com relação a isso? Vocês mesmos estudaram sozinhos e perceberam, quem sabe, nas leituras como é que se faz? Porque eu sei que vocês já estão na faculdade. Então assim, hoje em dia quem chega lá já tem uma base. E com relação a quem faz o ensino domiciliar? Chega com essa base também? Então, é, no mais que a gente trabalha no prático, também tem o intelectual. E você perguntou a respeito de escrita, leitura e tal. Essa é uma coisa interessante, como é que a criança aprende a falar? Tem falar e ouvir, né? Ouvindo é que ela aprende a falar. Não precisa ninguém ensinar, né? Então, do mesmo jeito, foi com a escrita da nossa experiência. A gente quase, praticamente, não estudou como escrever. A gente lia. E nem soletrar. E soletrar em inglês é uma coisa complicada. Porque cada palavra tem uma regra diferente. Mas a gente cresceu e sabendo soletrar muito bem, porque a gente lia bastante. A gente gostava de ler. Minha mãe dava livro de missionário, de biografias, muitas coisas diferentes. Então assim a gente aprendia a soletrar e também a escrever. Nunca foi uma coisa que eu gosto de fazer, muito. Escrever é uma das matérias que eu menos gosto, português e inglês. Mas quando chegou na faculdade, a primeira aula de inglês, tinha que escrever umas três redações, né? Quando chegou o final do semestre, o professor pediu se ele podia usar a minha redação como exemplo de uma redação bem escrita. Olha! Uau! Então, aprende. Quem faz a escola de minhas ciliárias, aprende isso. De uma maneira natural. Mesmo que não goste muito. Sim. Mas é. De uma maneira natural, não uma maneira forçada. E uma coisa interessante, você estava falando da gramática e tal, que eles começam cedo a tentar ensinar. O cérebro da criança, a parte do cérebro que domina a gramática e todos os aspectos da língua, não desenvolve até uma certa idade. A gente querendo que as crianças desenvolvem mais rápido, que ficam melhores, começa a introduzir essas partes da gramática mais cedo, antes dessa área do cérebro amadurecer. E daí é dar morro em ponto de faca. Porque não está pronto e... Não está pronto para receber. Depois de um tempo, a criança começa a entender. Não foi porque ela estudou bastante, foi porque amadureceu. Chegou o momento. É. E aí, numa educação domiciliar, respeita isso. Certo. Respeita-se, né? Teve muito isso com o aprender a ler. Que a minha mãe sempre brincava com as letras. Como é que é o som disso? Como é que essa palavra começa? O K, Christopher, K, K, né? E então ela via épocas em que a gente estava muito interessado, tanto eu quanto a minha irmã, muito interessado no som das letras, como é que escreve o meu nome, essas coisas. E daí tinha época que não tinha nada. Não tinha interesse, não demonstrava nada. Interesse, às vezes, estava em outra coisa. É, interesse em outra área, né? E a minha mãe, ai, está fazendo tanto progresso, por que que parou? E daí, de repente, volta, mas muito adiantado. Sim. E dá um estilão. E daí, para de novo. Quando a minha mãe achou que eu estava prestes a aprender a ler, eu dei uma parada dessa de seis meses. E eu, ai, eu achei que ia aprender agora. E daí, do nada, eu falei, mãe, eu vou ler um livro pra você. Eu falei, ah, tá. Vai fazer que está lendo, né? Vai contar a história e apontar pras leis. Daí, eu peguei o livro, Meus Amigos da Bíblia, eu acho, alguma coisinha. Assim, peguei a história do Daniel e comecei a ler. E ela, como assim? Não acredito. Faz seis meses que você não tenta ler nada. Porque você sozinho, provavelmente, pegava o livro, olhava e tal, e quem sabe, sozinho. Mas... Do nada, você descobriu que você estava lendo também? Eu, eu disse, meia, ai, quero ler. Entendi. É que nem comida, né? A gente come uma refeição e daí para, né? O corpo precisa de energia, precisa de tudo isso, né? Mas a gente dá uma pausa. Quando a boca dá uma pausa, daí o estômago começa a funcionar, né? Ele fica lá quatro, cinco, seis horas. E daí, vai de volta para a boca. Agora é hora da boca trabalhar de novo, né? Então, com a mente, tem a mesma coisa. Você põe o conhecimento para dentro, mas só o conhecimento não basta, né? Você tem que digerir. Você tem que digerir. Você tem que saber aplicar. E isso demora um tempo. E com o homeschooling, você tem a oportunidade de digerir. Essa é uma desvantagem da escola comum. Que não dá esse tempo, né? Para todo mundo. Porque tem uns que digerem mais rápido. Estão prontos para a próxima coisa. Tem outros que ainda não estão prontos e já estão apresentando. Então, uns ficam esperando, outros ficam apressados. E daí não aprende tão bem. Você lembra que estudou alguma coisa da matemática, mas você não aprendeu. Homeschooling. Entendi. Olhando assim, lembrando os métodos que sua mãe usava, o que você achou mais interessante? Qual método, uma maneira que você gostaria realmente repetir com seus filhos? Vocês querem fazer homeschool com os filhos? Começa por aí, né? Acha positivo? Tem um ponto, vocês acharam algum ponto negativo assim, que talvez deveria melhorar, mudar com relação a isso? Olha, eu com certeza faria isso com meus filhos. Eu vejo muitas vantagens e eu acho muito difícil achar uma desvantagem. E acho que a história do método que a minha mãe usou, eu acho que é essa história de aprender na vida, que é a essência da educação demociliar, né? É aprender no dia a dia e estar lá para ajudar seus filhos. Porque também não é uma coisa de deixar seus filhos para o lado e continuar com a sua vida. Não, você está lá para os seus filhos, está vivendo a vida com eles, ajudando, ensinando, conforme o dia vai. E você, o que você acha? Você viu algum ponto negativo, alguma falha, né? Você encontra alguma falha nessa educação? Assim, a educação reflete muito o educador, né? E sempre tem os pontos fortes e os pontos fracos. Mas como sistema, como princípio, eu vejo que esse é o jeito certo. Esse foi o jeito inicial, desde Éden, Abraão, Noé, Abraão, até eles fracassarem, os pais. E daí que começou a entrar a escola dos profetas, porque os pais não tinham feito o trabalho. Daí que começam as escolas cristãs, né? Que são melhores do que uma mundana, mas já é o segundo, terceiro plano. Mas o original é que os filhos aprendem a viver, vivendo com os pais. E é isso que eu quero fazer com os meus filhos. Com certeza. Christopher, você tem uma experiência muito interessante com relação ao celular. Seus amigos, numa idade, acho que é de 12, 13 anos, já tinham celular e você teve interesse também de ter. Certo. E aí você pediu para sua mãe. Conta aí, como é que foi toda essa história? Então, mais ou menos nessa idade, 12, 13 anos, os meus amigos da mesma idade, um pouco mais velhos, começaram a ganhar celular. Eu falei, oh, eles têm celular, eu também quero. É uma coisa de criança, né? Ver um, o outro quer. Daí, eu comecei a pedir para minha mãe. E ela falou, você tem, oh, por quê? Eu falei assim, eu tenho três razões boas. Um amigo, dois amigos, três amigos, três. Isso não vale, né? Não, para ela não bastou. Daí, oh, para que você quer um celular? E eu, é para comunicar com os meus amigos. Ela falou, mas você pode comunicar com eles? Pode chamar de casa. Eu tenho celular, pode chamar. Eu falei, não, mas eu quero ter o meu celular para poder comunicar com eles. Mas o que você quer saber? Esse pessoal, o que eles ficam falando? Eles só falavam, o que está acontecendo? Ah, nada. E você, o que você está fazendo? Nada. Daí, mas eu quero ter o meu, eu quero segurar e carregar. Minha mãe falou, tá bom, pode segurar o meu. Eu falei, não, mãe, você não está entendendo, não é isso. Ela falou, então tá. Não sabe dar uma boa razão, não vai ter. E, assim, não, mas eu estou juntando dinheiro, eu posso comprar. E esse plano vai ser mais barato com dois, vai ser mais barato que com um, isso, aquilo. E ela fez PFM, não, não deixou. Falei, tá bom. Vai fazer o que, né? Não vou receber mesmo? Posso desistir. Daí, ficou assim. Ou eles com o telefone, interagindo mais um com o outro, compartilhando coisas um com o outro. E ia para o lado de fora. Mas, ao passar do tempo, eu vi que a gente começou a ver que as coisas que estavam compartilhando um com o outro, a interação que estavam tendo, não foi para o melhor. Daí, uns começaram a ouvir, ou todos, música mais mundana, começaram a ficar doente semanalmente, no sábado. Daí, faltava da igreja, né? Começaram a... E eram amigos que faziam homeschool também. Uhum. E todos. E tem interesse numa menina. É, tem interesse numa menina. E começaram umas coisas que não eram naturais, sabe? E daí, namoro que começava, que ficava muito difícil parar. Mesmo, porque mesmo que a pessoa se mudar, se mantém em contato. E começa de novo e para, e começa de novo e para. E, no fim, alguns começaram a usar drogas. Outros, dois, eu sei, começaram a viver com a namorada. Ficou uma diferença muito grande, né? Eu não digo que foi tudo devido ao celular. Mas o celular facilitou isso. Porque eles podiam comunicar entre si, podiam manter o contato. Podiam compartilhar essas coisas que não são boas. E começou com o celular. Então, eu vi a sabedoria, que Deus é a minha mãe, de não deixar. Mesmo com todas as minhas razões boas que eu tinha. Então, para usar um celular é bom ter um pouco mais de responsabilidade, maturidade, realmente, para saber. Primeira coisa. E ter uma necessidade também. Exatamente. Para ter um celular tem que ter uma necessidade. Com a maturidade também. E supervisão, vamos dizer, conselhos e... Para você foi a mesma história? Você já tinha aprendido com a dele? Ainda não tenho celular. Porque eu não tenho a necessidade ainda. Entendi. Então, sim, eu também queria, mas eu vi também o que acontece. Entendi. E você comentou aí de namoros e tal. Você tem 21 anos, já namorou alguma vez? Não. Não? Você com 17? Não. Não? Isso é uma questão de escolha? Como a gente acabou de falar, para ter celular precisa de ter necessidade, né? Sim. Mesma coisa para namorada. Para namorar tem que ter uma necessidade. Qual que é o resultado do namoro? É o casamento. Então, até agora eu não tive necessidade nem condição de casar, né? Então, nem de eu namorar. Entendi. Porque o foco, o nosso foco de namoro, de tudo que envolve, é para o casamento, para começar uma família. E a gente tem conselho de, se você não tiver... Enquanto você está na escola, não é hora de começar uma família. É de focar nos estudos. Enquanto você não tem condições também, não vai casar e daí ficar pedindo dinheiro. Então, a gente não namorou até agora, porque não está na hora. E cada época tem sua responsabilidade, né? Agora, a nossa responsabilidade é terminar os estudos. E também a maturidade, né? Ainda somos novos e ainda tem uma parte até mental para desenvolver. Amadurecimento, né? Amadurecimento, né? Mas como que fica a questão de sentimentos? Nunca desenvolver um sentimento por alguém? Vocês conseguem bloquear isso aí também? É o que você faz com o negócio. Então, o sentimento vem, mas você tem a escolha de cortar. Bem no comecinho, é muito mais fácil. Então, você pega, você tenta evitar pensar na pessoa. Se não, você pode até sem comunicar com a pessoa, sem tudo. Se você ficar pensando, pensando... É que paixão é uma coisa mental, né? É dentro, não é de fora. Então, você pode ficar apaixonado por alguém que não existe, né? É, tem um romance na cabeça. Então, tem que ser controlado desse lado. E também orar e pedir forças, porque somos humanos, né? Mas se a gente quiser... Porque a emoção é uma coisa muito difícil de controlar. E se quiser, a gente está querendo ir atrás dos caminhos de Deus. Então, ele vai ajudar. Mas é isso, o importante é ter foco. E é o que você falou, se pintar prematuramente, ainda dá tempo de cortar, né? É igual a fome. Porque o Espírito de profecia fala que nós devemos controlar nossos pensamentos. E não ser controlado por eles. Justamente. E que a razão devia dominar a emoção. Mas é que nem fome. Não é toda vez que a gente tem fome que a gente come, né? Então, a gente pode bloquear antes de se tornar uma coisa muito forte. Sim. É o que a gente busca fazer. Interessante. E por que vocês acham que hoje em dia é tão difícil controlar emocional? Os jovens hoje em dia parecem que estão com uma dificuldade muito grande. É alimentação? É algo mais? O que vocês acham? Então, o plano de Satanás é fazer com que a emoção domine a razão, né? Porque daí ele consegue manipular mais facilmente. Quem que vai racionalmente falar, eu quero dar do lado que vai queimar no lago de enxofre, né? Ninguém vai. Mas por emoção, eu quero fazer alguma coisa, né? E como é que ele faz a emoção dominar? É através da alimentação, é através do que a gente assiste, né? Porque muito do que a gente pensa, tudo que a gente pensa, vem do que a gente assiste, ouve. Sim. Está alimentando a mente. Então, a gente segue o princípio de Filipenses 4.8, que é a primeira coisa que fala o que for verdadeiro, né? Pense nisso. Então, nisso já cai muito filme fora, muito livro. A maioria dos romances não são verdadeiros, né? Então, e por não estar alimentando a nossa mente com filme de romance, vídeo, música também. E as conversas também. Porque a gente conversa. Porque tem sempre as pessoas que vão conversar sobre isso. Que sempre puxam o assunto para esse lado. Isso. Aí você corta. Porque você não vai ficar fazendo mais difícil para você mesmo, né? É. E eu acho que até na alimentação física, tem comida que é estimulante, né? Sim. Que estimula a parte mais baixa do cérebro. Então, a carne tem muito hormônio e é estimulante. Como é que chama? Até pimenta e alguns temperos têm esse efeito que estimula as emoções e fortalece isso. Isso é a última coisa que a gente quer fazer. Lutar contra o sentimento já é difícil o suficiente. Não vou fazer pior. Entendi. Não quero fazer pior. Isso aí. É a questão de escolha, né? O que você quer para a sua vida e escolher para seguir nesse rumo. Voltando à analogia da comida, você resiste à fome, né? Mas você não deixa toda a comida exposta, né? Para ficar sempre vendo e pensando. É a mesma coisa. A batalha não é só quando você conhece alguém ou começa a ver esse sentimento. Já começa muito antes. Já começa muito antes. Você se prepara já para as coisas que virão, assim. Como que você vai agir, as decisões. Interessante. Hoje vocês estão na faculdade, né? Você está no terceiro ano de engenharia mecânica. Acabei de terminar o terceiro. Acabou de terminar. E você entrou no curso de naturopatia, mas faz a distância. Ensina a distância. Que decidiu ainda não frequentar a escola, né? Gostou mesmo. Gostei muito. Muito bem. Mas vamos primeiro com o Christopher. Como foi entrar na faculdade? E como foi a adaptação agora tendo um professor? Vários. Porque um eu sempre tive. Uma. Sim, é. É um por vez. Entrando e saindo da sala, assim, né? Então. Foi uma sequência, né? Primeiro eu só fazia na escola em casa, até os dezesseis. O fim dos dezesseis. Não. Aos quatorze eu comecei a fazer um curso de correspondência, que já era um pouco mais estruturado. Mas eles te dava a matéria e você fazia a prova quando quisesse, da onde quisesse, né? Então, mas tinha que fazer prova pra cada matéria e tal. Daí, aos dezesseis, eu comecei a frequentar o terceiro grau, né? Comecei o terceiro grau enquanto eu ainda estava no ensino médio. Você fazia algumas matérias da universidade. Certo. E, assim, pra contar pra os dois. E, depois de dois anos disso, eu fui pra universidade de quatro anos. E, então, foi aos passos, né? Aos poucos. Mas, foi assim. Quanto mais eu entrava na escola, menos tempo tinha pra aprender. Pra estudar, fazia bastante, né? Fazia tarefa. Muita tarefa. Mas, tempo de aprendizagem diminuiu demais. Você, então, sentiu que você gastou mais tempo estudando, mas pra fazer as tarefas. Mas, o aprendizado diminuiu. Com certeza. E, assim, um dos primeiros semestres que eu estava na faculdade, eu fiz história. E deu um livro grossão, assim. Muito bom o livro. E, tinha que ler metade daquilo pra terminar a matéria. E, eu, dali, lê, dali, lê, todo dia, antes da comida, durante a comida, minha mãe lia pra mim. Depois, eu lia pra minha mãe. Enquanto ela comia, a gente revisava. Porque tinha muita leitura, eu não estava dando conta. Isso porque você gostava de ler. E, a leitura que o professor deu é pra ler. Sim. Mas, chegou o fim do semestre. E, eu fiquei com 8, que lá não é muito bom. É, um B. E, eu fiquei muito chateado. E, como é que pode? Eu, dedicado, e estudando demais. Não sou burro. Não me considero burro. Tentando aprender a matéria, né? Realmente. É, e não dá conta. Se esforçando, estudando, e ainda não conseguiu a nota desejada. Então, minha mãe deu a ideia de perguntar pros colegas como eles faziam. Perguntei, eles falaram, ah, leitura? Não. Você, você dá uma leitura rapidinho, pra ver o que que tá, a respeito do que que tá falando. Daí, quando vem a hora da redação, você joga tudo no Google, e busca a resposta, e argumenta por seu lado. Falei, sério? Mas, uma pessoa falou isso, outra pessoa falou, falei, toma, vai ver que é assim. Daí, assim, quando eu fiz a outra metade dessa classe, eu, assim, nem abri o livro. Eu deixei numa gaveta. Comprei e deixei na gaveta. Daí, eu fiz, eu segui esse método de não aprender. Buscou conhecimento de outro e só? É, buscar alguns fatos, assim, e argumentar como se você soubesse, como se você tivesse certeza. Não precisa, é, blefar, né? Uhum. E, naquele dia, eu tirei dez. Olha. Falei, o que que é isso? Não li nada. Não, não, quase não cedei. Mas, foi, foi assim, esse foi um exemplo muito nítido pra mim, mas, em geral, essa foi minha experiência na faculdade. Uhum, que te marcou, assim, pro negativo. É, que você, você tem muita coisa pra fazer e muito pouco aprendizagem. Uhum. Entendi. E pra você, Cricine, como é que foi? Você tá no primeiro ano? Sim. Que curso? Pra mim, tem sido um pouco diferente, porque a escola com que eu tô estudando, tá mais virada pra esse lado de aprendizagem verdadeira. E a educação, verdadeira educação, né? Uhum. Muito bom. É, eu tenho a vantagem de estar estudando a ciência do bom viver e conselhos alimentares, né? Coisa assim. Faz parte do curso tudo. E nesse caso, eles querem que você lê, né? Pra aprender. Pra aprender. Pra aprender mesmo. Cristine, o que que fez você decidir em cursar, fazer esse curso? Você tem alguma visão missionária pro futuro? Então, ano passado, eu vim aqui pro Brasil numa viagem missionária. E o que eu fui fazer foi algumas coisas mais viradas a coisas naturais e a saúde mesmo. Eu tava ajudando num curso de saúde. Uhum. E então, ajudando em ensinar e essas coisas. E eu vi a necessidade disso no mundo e como isso pode ajudar os outros. Então, eu quis conhecer mais. E o que eu vou fazer com isso, eu não sei exatamente. Mas eu sei que eu quero usar isso na obra de Deus. Legal. Muito bom. E Christopher, eu sei que você agora está, você trancou a faculdade por um tempo. Uhum. Pra poder vir aqui pro Brasil pra um projeto. Que projeto foi esse? Então, eu vim aqui ajudar num projeto que começou em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma clínica na Serra do Cipó de vida natural. Uhum. E então, tá, acabou de começar faz, uau, agora faz quase um ano. Mas, eu vim ajudar na construção, na parte da informática, na parte da cozinha, que eu gosto demais. Mas, assim, prestar os meus serviços, né? Sim. Pra ajudar, mas também com a ideia de observar e ver como é que começa um projeto, assim. Como é que alguma coisa pode ir do nada pra alguma coisa que está afetando a vida de muitas pessoas, abençoando a vida deles, ajudando as pessoas a sararem, aprenderem, né? Que está ajudando a missão da igreja. Como é que acontece alguma coisa assim, né? Então, eu parei a faculdade lá e deixei e vim presenciar isso. Que interessante. E tem sido muito interessante, tem sido muito legal. Porque, assim, a gente tem tanto conhecimento como adventista, a gente tem tanto privilégio, que a gente quase não sofre de doença comparado com quem não é adventista. Tem muitas vantagens, né? E como comunicar essas vantagens, essas bênçãos que Deus nos deu? Pra dividirmos, né? Justamente. Não foi só pra gente. E não ficar com a gente que nem os israelitas fizeram. Então, um dos meios disso é começar uma instituição, um projeto. E, quem sabe, no futuro, Deus me chame pra fazer alguma coisa assim. E, então, eu vim fazer a minha parte de ver como é que acontece. Me ajudar, né? Com certeza. Põe a mão na massa. Aham. Muito bom. Eu sei também que vocês, no decorrer do tempo, aí desenvolveram um hábito de decorar livros da Bíblia. Como é que isso começou? Quantos livros vocês sabem, cada um da Bíblia? Então, desde pequena, a nossa mãe incentivou os nossos pais, né? Incentivou a guardar a palavra de Deus no nosso coração e na nossa memória, né? Então, quando as sensações vêm, ou durante o dia, lembrar a palavra de Deus é muito bom. Então, ela sempre incentivou isso. Oh, vamos memorizar um versinho pro dia. Então, isso virou um hábito que a gente começou. Oh, já que a gente tá memorizando um versinho pro dia, a gente podia memorizar um capítulo. Ou um livro, até. Então, é isso que a gente fez. Eu decorei quatro livros da Bíblia com amigos e foi uma bênção enorme pra mim. Com amigos, com outras pessoas. Que legal. É, que esse projeto de memorizar em mais volume começou com um movimento de jovens nos Estados Unidos chamado o GYC, Geração de Jovens para Cristo. E, assim, os valdenses sabiam o Novo Testamento de cor, eles sabiam a Bíblia inteira de cor. E o que mudou? Por que a gente não sabe? Tem alguma coisa fisiológica, alguma coisa assim que mudou? Não, parece que não. E tem menos necessidade agora? Não. Pelo contrário, tem mais. Então, vamos memorizar. Que legal. Então, a gente entrou nisso também. Eu memorizei Filipenses e partes de outros livros, vários outros livros. Vocês têm como dar uma amostra pra gente agora? Sim, mas em inglês. Tudo bem, tem problema. Então, vamos falar uma porção do capítulo 4 de Filipenses. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. In the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. If there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Ai, que lindo. Parabéns. Já deu pra ter uma ideia, realmente. E deve ser uma bênção, né? Poder estar lembrando os versos bíblicos e as promessas, né? E ter a esperança aí que a gente sabe que as promessas de Cristo são verdadeiras. E tem muitas aí pro futuro e coisas boas, né? É uma vida eterna, principalmente a vinda de Cristo. Sério. Sabe quando não tá conseguindo dormir ou tem um tempo vago? Poder relembrar esses versos, estudar a Bíblia, é um privilégio muito grande. Com certeza. E quando você tá estressado, qualquer situação, sempre que tem uma promessa pra isso, né? Então, ter essas coisas guardadas no coração faz mais fácil de lembrar. É. E quanto mais versos você tem memorizado, mais conexões dá pra fazer. Porque você lembra, ah, eu tô lendo isso aqui, mas tem também um outro lugar que fala disso. É, e até o processo de memorização. Quando eu fui memorizar, o que eu gostava de fazer era ler o capítulo ou o trecho que eu ia memorizar. Então, eu lia e estudava pra eu entender realmente o que eu tava memorizando. Aí fazia muito mais fácil. Eu já tava familiarizada com o capítulo que eu ia memorizar. E aí faz parte de você. Aí, como ele diz, você vai estudar a Bíblia, você vê conexões que você não via antes. Porque se realmente entendeu essa parte, aí você vai entendendo outras partes. E como memorizar, e conviver tanto com esse trecho que você tá memorizando. O que o escritor tá falando, o Paulo, por exemplo, em Filipense, parece muito que ele tá falando. Você vai entendendo e parece uma conversa, parece que é uma pessoa agora falando pra nós. Não parece a Bíblia no inglês arcaico. Uma leitura e alguém conversando com você. Vira muito mais íntimo. Que legal. Muito bom. Eu gostaria que agora você, se você tivesse uma pessoa aqui, um jovem, te pedindo um conselho, o que você daria? Em geral? Em geral, na vida espiritual principalmente, pra manter no caminho de Cristo, que é a vontade de Deus. E estar num ambiente, hoje em dia, tá muito difícil pro jovem, devido a toda essa parte ao redor dele, né? Que ele tá envolvido. Mas ainda, como ele tomar uma decisão pra permanecer no caminho de Cristo, quais os conselhos que você daria? Pra permanecer no caminho de Cristo, a necessidade de uma conversão diária. De conversão diária, né? Todo dia, buscar a Deus. Tentar estudar a Bíblia. Orar e buscar ouvir a voz dele. Isso é indispensável pra qualquer relacionamento. Você precisa gastar tempo conversando, convivendo. Seguindo as sugestões do amigo. Porque se você nunca segue as sugestões, que amigo você é, né? E, então, do mesmo jeito, tendo essa comunhão diária e daí, durante o dia, lembrando do que você estudou e do que você aprendeu e buscando aplicar, viver de acordo. Isso é a coisa mais importante pra vida de um cristão, né? E que realmente vale a pena fazer as coisas, seguir os conselhos que foram dados, né? Ou, com o tempo, agora que eu posso olhar pra trás da minha vida escolar de homeschooling, eu vejo quanto que valeu a pena. Quanto que eu, quanta vantagem que eu levei nessa história. E por quê? Tudo porque minha mãe leu os conselhos, falou, quer saber de uma coisa, se Deus fala, é porque é pra ser feito. E tem como ser feito. E ele, eu não vejo como é que, como é que, pode, isso não é uma realidade, mas Deus vai capacitar, né? Então, aplicar esse pensamento pra tudo na vida, como é que Deus quer que seja feito? E se Deus quer que seja feito, vamos fazer desse jeito. Muda a vida. Então, uma das decisões corretas, né? E você, Christine, se viesse uma jovem, né? Já uma visão mais de mulher, de menina, dificuldades que tem hoje em dia. Qual seria o seu conselho pra ela? Olha, eu acho que hoje em dia, uma coisa que é muito forte, é, em qualquer dia, né? É a parte social. Mas se a gente vê que, na verdade, o primeiro, a primeira pessoa que a gente deveria agora agradar é o Senhor. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. É uma chave, sabe? Porque se eu tô buscando um relacionamento diário mais e mais profundo com Deus, com Jesus, eu vou tá querendo agradar Ele. Sim. Igual as minhas amigas. As amigas, ah, mas e isso? Você já fez isso? Eu deveria ter eu mesma a mesma vontade de agradar a Deus. Então, quando Ele pede alguma coisa, eu vou tá mais pronta. E não vou ser tão afetada pelas, as outras partes sociais, né? As outras influências desse mundo. Então, buscar, como o Cristo diz, na oração, no estudo da Bíblia. E acho que outra parte também, que é muito importante, é ter um diálogo com os pais, com a família. Ter um bom relacionamento. É, a conexão. Porque aí você pode ter o conselho deles. Porque, tá, a gente tem a nossa relação com Deus, mas às vezes a gente não vai ver tudo ainda assim. Deus usa os nossos pais pra falar conosco. Então, eu acho que isso é muito importante, ter uma relação boa com os pais. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem dividido o testemunho de vida aí. Pouco, né? Porque vocês são jovens ainda, tem muito o que viver. Mas já aí com tantas coisas boas pra dividir com os demais. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que vocês possam ser jovens, que realmente ilumine o caminho dos outros, refletindo a luz de Jesus, aonde vocês estiverem. Muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Obrigada. Muito bem. E a você, querido amigo, acredito que também foi beneficiado, assim como eu, ouvindo todas essas histórias lindas, que você também possa sentir o Espírito Santo tocando na sua vida, que você possa ouvir a voz dele. Se tiver que fazer uma mudança, nunca é tarde. Sempre Deus nos chama, onde quer que estejamos, porque Ele nos quer sempre no caminho certo, porque Ele sabe que o final é no céu. E Ele quer ver todos nós lá. Então, espero que Deus possa abençoar você e toda a sua família. e nos vemos numa próxima. Tchau. 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 Tchau.